Boa noite, Lord Friends! Tá começando mais um Clube Mix aqui na Mix TV Eu tô aqui, gente, esse é meu quadro Tudo bom? Hoje teremos um programa pet aqui, tô aqui com o Pierre com a Perry, nós vamos buscar a nova priminha deles, a cachorra da minha irmã, a cachorrinha nova da minha irmã, a Baby London e a gente vai ter que ir junto nessa jornada aqui porque eu tô nessa confusão e a irmã tá me deixando doido e se eu não for agora, ela vai me matar ó, pera aí que eu vou ter que pegar a sua aqui, vambora Não, gente, vocês não podem por aí, é entrada social, eu sei que vocês se sentem muito sociáveis, mas tem que ir pela outra Agora a gente já tá aqui no carro, no caminho Pierre e Perry já estão ali atrás, ó bem seguros DJ, você já sabe, né? Toca um som pra gente solta o clipe Essa é São Paulo, gente Caótica, como sempre Mas a gente ama, né? Fazer o quê? Voltamos, gente Dá uma olhada no trânsito que a gente tá Será que a gente vai conseguir chegar hoje lá pra buscar a Baby London? Eu não sei Na verdade, eu acho que sim, né? Mas, ainda bem que a gente tem a nossa música aqui do nosso querido DJ Toninho Pra relaxar nesse trânsito e o tempo passar mais rápido, né? Então, DJ, solta a playlist aí Coloca os clips que a gente quer ver, quer ouvir Quer dançar Quer se distrair Voltamos, gente A gente já ouviu música A gente já conversou Não, conversar não Vocês já me mandaram mensaginhas lá pela hashtag Club Mix TV no Twitter Ou pelas minhas redes sociais I am the Lord F Porque se a gente conversar o tempo passa mais rápido também, sabe? Enquanto a gente vai conversando, ouvindo música Já já a gente tá com a Baby London no call E nem vai ver o tempo passar Não sei nem o que te falar Só sei o que sentir Sinto que é longe Olha, Granja Viana Estamos passando a Granja Viana Pra quem não é de São Paulo Aprendam Granja Viana é longe E a gente tá indo além Hoje nós vamos além, mozão Mas eu tive que parar pra fazer aquele Pipi House maneiro Que vocês já conhecem, né? Não é que eu sou mijão, não, gente É que eu tenho que beber 4 a 6 litros por dia de água Por causa da minha dieta Que vocês já sabem que eu tô de dieta Aquele negócio, né? Enquanto eu tô abastecendo aqui o carro Porque a gente precisou parar também Pra abastecer o carro De tanto que é longe, né? Enquanto isso, DJ Solta o som aí Que meus amigos do Clube Mix Não podem ficar sem música Nem a gente, né? Então solta o som, DJ Que eu já venho Eu já venho Voltamos, gente Eu tô aqui no meio da estrada de terra Porque esse canil Porque esse canil, ele não é Ele se esconde Nós estamos quase chegando E vocês estão tão ansiosos quanto eu É grande, né? Peraí, deixa eu te dar oi Espera que vem Vem, Pierre Ô, Pierre, eu já esqueci Meu Deus Que judieira, gente Vai chamar London A London? Olha o rabinho, gente É igual do Pierre É igual do Pierre É igual do Pierre, gente Olha o Pierre Só a prima Gente, a Maria Fernanda vai desmaiar aquela vez Ela vai desmaiar É muito pequena Ai, meu Deus Ela é tímida Já o Pierre e a Pierre São todo dados Tudo dados Meu Deus Não tô dando conta, gente Olha isso Que coisa mais fofa Olha o tamanho da minha mão perto dela Tô aqui com o Tales também Que é o dono do canipô do Tijuco Onde a gente pegou a Baby Longo aqui Ele tava me passando as instruções agora Tudo certinho Ração Vacina Aquelas coisas, né? E ela é tão pequenininha Que ela não pode nem sair ainda de casa Cuidados com ela, gente Não pode pisar Não pode deixar cair Não pode chutar Porque ela é tão pequenininha Que dá até... Ai, meu Deus Isso é peca Vai lá brincar com o Pico, a Perry Enquanto isso Ela também já vai curtir a nossa música nova aqui Só o som do Jay Eu falei música nova? Não sei se tem música nova Eu tô tudo cagado Voltamos, Lord Friends E eu tô aqui com o Tales Ele tá me dando umas instruçõezinhas da Baby London E ele tava me explicando aqui Como é que funciona esse negócio do microchip, né Tales? É Conta aí que eu não entendi muito, um pouco Então, Lord, funciona assim Ela tem um microchip que tá implantado aqui na nuca dela É pra você poder viajar de avião e tudo mais Você vai precisar E aí faz o implante nela Dói menos do que uma vacina E aí esse implante ele fica pra sempre E aí esse daqui tem que guardar pra sempre Esse daqui é o controle do chip Não, na verdade Esse aqui é só um leitor Qualquer um vai ter Qualquer leitor universal Ah, então isso não é meu Não Ah, esse é seu Eu tenho que comprar um Não, você não precisa Não precisa Se em algum lugar que você for Eles exigirem a numeração de microchip Eles vão passar o leitor e vão puxar a numeração No caso eu não, né? Minha irmã Se ela ouvir eu falando isso Ela vai ficar, ó É minha Mas vai ser difícil De dar ela pra minha irmã Não tem outra aí não, Thales? Tem Mentira Tem Mentira Eu tô até nervoso aqui, ó Enquanto isso, DJ, que eu tô até enrolar Tô até suando agora que eu ouvi essa notícia Vamos de clipe, que a música não pode parar Nossa, gente, onde é que eu tô? Tô meio perdido Caralho Essa rua aqui, eu vou atuar lá meu carro Ai Ai, 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 ai Vai, vai, vai Eu vou atuar lá o carro Tô perdido, gente Produção Vamos, gente Tô aqui meio perdido Atrapalhado todo Meu carro tá quase quebrando aqui Nesse monte de terra aqui Sei nem o que tá acontecendo Tá sendo uma jornada E buscar a Baby London Vou ligar aqui pra minha irmã Pra avisar ela que eu tô com a Baby London Já aqui no meu colo Levando pra casa Vamos lá Tá bom? Oi, mãe Oi, filho Tudo bom, mãe? Bom, eu tô com a Baby aqui no meu colo Baby London Ai, eu acabei de ver Voltando pra casa Que bonitinha Gente, mãe Ela é muito pequenininha Ela é minúscula E ela é sapequinha A Perry tá amando ela Tá se divertindo Ai, eu quase que comprei mais uma pra mim Tá na doida, imagina Mãe sempre tem uma dica Uma sugestão Alguma coisa assim pra dar, sabe? Mãe nunca liga só pra falar oi Tá tudo certo, tudo bem Oi, mãe Claro Ah, você tá ouvindo? Meu filho Tá ótima Me limpa, pelo amor de Deus Tá molhada Essa p*** Gente Não, desculpa Sem palavrões Fui vomitada aqui É isso que um pai Faz Não é verdade Eu não sou pai Eu sou tio Meu, ela vai comer Nossa, que nojo Cortamos, Maria É, ela ficou sem sinal Mas o que você tava falando Que cortou? Eu tava falando Que nessa idade A mãe já desapegou dela Ai, que bonitinha Ai, gente, fofinha É Ela tá mãe dessa mão Isso assim Deve ser menor, né? Porque ela tem muito pelo É, meu A hora que eu peguei ela Eu falei Mas cadê o peso? Não tem peso Mas o pelo dela é bom? Ah, não É de bebê Ainda vai mudar O pelo dela É igual o do Pi Quando era bebê É, e ela não pode tomar banho Ela não pode tomar banho Ela não pode Ficar saindo Tipo, se sair É melhor não sair Eu não saio com isso Eu não vou sair É a partir de quantos meses Que pode? Depois de só Eu vou acima, né? Ah, eu acho que daqui Um mês Mais ou menos Ainda tem umas vacinas Mas aí você vai ter que pegar Uma veterinária E ver tudo É, eu sei A gente vai fazer O plano de saúde Pra ela Pois Vai fazer pro PIP Até também, né? Mãe falou Tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau